Salve, salve, Terra Negra! Agora, dentro da nossa playlist sobre a ruptura de barragens, vamos mergulhar numa questão. Qual o papel das técnicas e tecnologias na ruptura das barragens? Para isso, chamamos uma autoridade nesse assunto, o professor Aécio Lira. O professor, doutor, engenheiro Aécio Lira, formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado em Estruturas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Estruturas pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e pós-doutor em Estruturas pelo MIT, também nos Estados Unidos. Então, com todo esse currículo, o professor Aécio Lira vai nos ajudar a entender essa questão. Perguntamos ao professor Aécio qual o papel do desenvolvimento sustentável na mitigação, na redução dos impactos gerados em desastres como esse. E também perguntamos qual seria o papel dessas técnicas e tecnologias no contexto da saúde pública. Ou seja, o que é que é daqui para frente, né? Daqui para frente. E daqui para frente, de fato, é uma preocupação que eu estou envolvido, porque você tem impactos na questão da saúde urbana, porque o rompimento leva à necessidade de você analisar os impactos pela questão dos metais pesados, que são espalhados, sob o ponto de vista macro do sistema. E isso pode impactar. Existem hoje estudos que você vai ter que monitorar qual é o estado da saúde hoje e qual vai ser o estado da saúde nos próximos 20 anos, porque você vai ter que começar a monitorar. Por isso que nós vamos trabalhar com uma escola de medicina no processo. E a engenharia, ela entra pela questão da infraestrutura, que vai ter que ser toda reestruturada, vai ter todo o impacto de desenvolvimento urbano e criar, inclusive, outras alternativas, sob o ponto de vista, inclusive, de vocação. No caso de Brumadinho, por ter o Inhotim, que está ali toda a biologia, está ali toda a diversidade, tem todo o aspecto, além da própria mineração, que tem ali o seu impacto na região. Perguntamos para o professor Aécio também essa questão, quais seriam os possíveis caminhos para a recuperação ambiental, pensando nesses casos de rupturas. E também perguntamos a ele, qual seria o contexto da integração das grandes áreas do conhecimento para o desenvolvimento sustentável. Olhando pelo lado das engenharias, que é a minha expertise, eu sou engenheiro civil já de décadas e tenho uma experiência que tem sido trabalhada nos últimos 10 anos, que é a convergência daquilo que se chama saúde urbana, que tem um apoio direto das escolas de medicina, enfermagem e também fisioterapia. E o lado das engenharias, seja a parte de geotecnia, seja a parte de estrutura, seja a parte de construção, e no caso específico de Brumadinho, naquilo que é uma necessidade de toda obra desse porte, se trabalhar a questão de projeto, construção, monitoramento e segurança desse tipo de obra civil, que tem, naturalmente, toda a necessidade de se tomar um determinado cuidado. Olhando esse conjunto como um todo, o que se demanda, olhando para frente, em todos os aspectos, é o que a gente chama de desenvolvimento de um projeto de sustentabilidade. Porque tem o aspecto de saúde, tem o aspecto de acompanhar como está a saúde da população hoje, qual será a saúde da população daqui para frente. Todo um estudo de desenvolvimento econômico e social, pelo impacto que a gente tem hoje na população, quase que buscar uma nova vocação. E, atualmente, até por estar vinculados às escolas de medicina, às escolas de engenharia, nós estamos trabalhando a fusão dessas duas áreas, usando todo o aporte de tecnologia do que se chama hoje 4.0, que é a capacidade que se tem de fazer um processo de sensorizar e levantar dados de todas as informações, sejam dados de saúde, sejam dados de georreferenciamento. Ou seja, existe hoje uma integração natural entre todas as áreas do conhecimento. Claro que isso é um trabalho complexo do que se chama hoje sensorizar, levantar os dados, criar uma grande base de dados e, mais importante, esses dados terem um tratamento analítico para chegar à população. Quer dizer, a população tem que ser o gestor dos impactos, sejam de saúde, sejam de infraestrutura, sejam de dados econômicos, para que a comunidade responda e interaja com os atores públicos e privados da sociedade. Como um grande especialista em estruturas, perguntamos, então, ao professor Aécio se é realmente possível fazer um monitoramento mais rigoroso, um monitoramento mais eficaz nesse contexto das barragens de mineração. Então, hoje, a nossa grande preocupação, em especial, é o que eu estou envolvido nesta questão, até pelo lado da engenharia, é analisar o que se deve, a partir de agora, mudar em relação às normas, às normas de segurança, às normas de projeto, em especial esta barragem, quando a gente olha pelo lado da engenharia, era uma barragem absolutamente monitorável. Ela tinha e tem na sua estrutura de registro, e aí foi público para todos, indicadores de nível d'água, piezômetros, controles de deformação, em que você monitora regularmente e, a partir da identificação de algum problema, você toma providência. Mas se você tem um indicador de nível d'água, porque essas barragens, tecnicamente, elas têm a parte úmida, que é a que tem contato com o rejeito, com a água, que faz a contenção, e ela tem a parte seca daquele talude, que pode ser construído por um processo A ou processo B, que, de fato, segura aquele confinamento. E a parte chamada seca é que dá resistência para que aquela barragem continue estável, tal como está. Então, esse tipo de barragem, o cuidado que você tem que ter é colocar instrumentos, que são os indicadores de nível d'água, os piezômetros, e, a partir de um indicador de nível d'água, que ela é colocada ao longo da parte seca, se, por algum momento, você identificar que aquele nível d'água chegou à água ali, você começa a ter risco, porque a parte que era seca fica úmida e ela pode chegar a um processo de liquefação. Então, esse monitoramento, ele, na verdade, foi executado, mas pode não ter sido monitorado adequadamente, ou, então, com monitoramento espaçado. Então, um dos grandes aspectos que têm que se mudar agora é o aspecto legal, é o aspecto de legislação, é você ir lá na origem das normas, daquilo que tem que ser, já no edital de construção, e dizer, não pode fazer por esse processo, se ele é de alto risco, os coeficientes de segurança que são hoje adotados da ordem de 1.3, da ordem de 1.5, porque quando você trabalha uma barragem dessa, você calcula as forças que tendem a tombar ou deslizar aquele maciço em função da carga que vem daquilo que é confinado, que são pressões hidrostáticas, ou então pressões inseridas no solo, e a capacidade resistente daquele maciço. Você equilibra força com resistência e diz, eu tenho tanto de coeficiente de segurança. O cálculo dos coeficientes de segurança, as propriedades inerentes à estrutura, ela tem que ser balizada por normas técnicas. É um projeto essencialmente de engenharia na sua concepção, é um projeto de engenharia na sua construção, e é um projeto de engenharia no seu controle pós-execução. Existem hoje níveis sofisticados de sensor que você pode monitorar, sensorizar qualquer barragem, e o cidadão da cidade pode acompanhar no celular. Qualquer barragem hoje, se fizer o investimento, tecnicamente, eu posso fazer um monitoramento, que pode ser via satélite, que pode ser em loco, e o resultado daquilo que é a barragem, seja a tensão, seja o nível d'água, seja o deslocamento, isso pode ir para o celular e pode estar em praça pública. Basta querer. E isso, para modificar, tem que realmente ir no processo legal, porque se isso não é exigido, ninguém coloca, porque isso aumenta o custo. Esta é uma questão central. Quais ações, quais medidas, seriam efetivamente adequadas para o controle e monitoramento dessas barragens? Então, diante desse fato, o aspecto mais importante é, primeiro, rever as normas de projeto, segurança e monitoramento. Isso é fundamental. Tem que se discutir. Isso no mundo inteiro é assim. Existem terremotos, desastres, que mudam as normas de concepção. Eu sou, inclusive, especialista na área de análise de sismo, de terremotos, não que o Brasil tenha, mas por uma questão de conhecimento. Então, isso a gente tem visto no mundo inteiro. Tem um grande acidente nuclear, muda as normas que aquilo, antigamente, não tinha problema, passou a ter. Você tem normas de terremoto, você tem normas de enchente. Então, a norma tem que ser revista, tem que ser discutida, para a gente, daqui para frente, olhar, e mais ainda, olhar as condições de segurança das que hoje estão aí. Estão em condições quais? Pode vir uma outra depois. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é construir um projeto de sustentabilidade, que é o que se chama hoje um ecossistema quase que de saúde urbana, de desenvolvimento urbano. E aí nós temos que fazer um esforço, que é o que eu hoje busco contribuir, fazer uma convergência das competências hoje, das engenharias com a medicina e com todas as áreas, em especial arquitetura, urbanismo, economia. E o grande aspecto importante que a gente tem destacado é que nós estamos diante agora num mundo de transformação de base tecnológica. Ou seja, nós temos hoje ao nosso alcance praticamente qualquer informação. Tudo hoje se levanta dado, tudo hoje sensoriza, tudo isso pode ser visto via satélite. Então, isso leva para a sociedade, leva para a população praticamente a informação que ela precisa da cidade. Nós aqui em Belo Horizonte e em especial para Vespasiano, nós vamos implementar este ano na FASEC, a Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, que tem uma escola de medicina, a metodologia que é definida já na Europa há muito tempo, isso nasceu na França e hoje a Inglaterra também adulta, que é o chamado Observatório de Saúde Urbana, OSU. Esse Observatório de Saúde Urbana, ele é liderado pela área médica, que vai em cada cidade, em cada bairro, em cada casa e pesquisa jovens no meio de idade e os idosos e analisa qual é a situação dele de saúde naquela cidade, naquele bairro. E eles têm uma série de indicadores, da ordem dos 40 indicadores, em que você acompanha qual é a evolução do estado de saúde, por exemplo, daquela sociedade. em Belo Horizonte foi feito há muitos anos atrás pela UFMG e esse grupo hoje está na Fazer e está fazendo hoje para Vespasiano, chega-se à conclusão que o custo da saúde para o idoso é provocado pela calçada, que não tem calçada, está esburacada e o idoso vai, quebra a perna, vai para o hospital. Então, o problema não é de saúde, é de falta de calçada adequada na cidade. O jovem, quando você vai olhar porque é que ele vai ao hospital e a conta é quem paga é o estado, na verdade, identifica-se que o problema é acidente de moto. Então, você tem que rever a estrutura de segurança de quem transita a moto. Então, o custo da saúde é um custo de infraestrutura. Este monitoramento nós vamos começar a fazer aqui em Minas Gerais, fazer um piloto em Vespasiano e nós vamos começar a juntar a medicina que vai fazer o diagnóstico e vai dizer chega no hospital, tem essa doença e a pergunta é qual é a solução? Qual é a causa? Qual é a relação? Porque a grande maioria das doenças, que é o custo de saúde dito, ele é essencialmente de engenharia de infraestrutura. É meio ambiente, é água, tratamento de esgoto, condições ambientais, problema de ruído. Então, esse processo todo, hoje, a gente tem quase que na palma da mão. Então, a partir de agora, a partir de acidentes desta ordem, o que a gente vai procurar é criar projetos sustentáveis, criar observatórios de saúde urbana, entendendo saúde urbana é algo que interessa ao cidadão. Condição de vida melhor, condição adequada de segurança daquilo que ele está exposto. Então, é esse, digamos, um cenário que eu, pessoalmente, tenho hoje me envolvido pelo lado, claro, da educação, que é formar pessoas alinhadas com esse novo mundo, que é o mundo de transformação de base tecnológica. A tecnologia vem como meio nos criar uma condição de conforto e de segurança, seja no transporte, seja na saúde, seja para evitar determinados acidentes. Então, em linhas gerais, é isso que a gente tem buscado contribuir diante de acidentes desta natureza, que tem um misto de responsabilidade e de compromissos que nós temos que, daqui para frente, tentar uma nova era. E o momento é, eu diria, amplamente favorável para a gente tomar uma atitude nessa direção. Agradecemos ao professor Aécio pela entrevista e você já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, compartilhe o conteúdo e o Terra Negra sempre levando você para fora da caixa. A nossa missão é essa. Um grande abraço.